Pela quarta rodada da segunda fase da Liga Nacional de Futsal, o Morano recebeu na noite de ontem a equipe de Sorocaba, o Brasil Quirinco. O jogo aconteceu no ginásio Amário Vieira da Costa e os jogadores protagonizaram uma emocionante partida com muitos gols. A primeira etapa não teve muitas oportunidades para ambas as equipes. Aos 6h23, Xuxa mandou para a rede e abriu o placar após receber bola cruzada de Betão, 1x0. Três minutos depois, Pedro fez o dele e descontou para o Morano. Tudo igual, 1x1. Mas o jogo teve seu auge no segundo tempo. E logo no primeiro minuto, em uma jogada polêmica, seguida do lançamento errado do goleiro Thiago, o Morano partiu para o ataque e só o Salles recebeu a bola e na disputa tocou para o gol. 2x1 para o Morano. O goleiro Thiago ficou inconformado e reclamou com o árbitro. Aos 15h53, saiu o terceiro gol do Morano em uma cobrança lateral. Rodrigo recebeu e Pedro desviou para a rede. 3x1, o Morano. 20 segundos depois, mais um gol. Desta vez do Ariel, livre da marcação, também fez o seu. 4x1, o Morano. O Sorocaba reagiu e com o gol de Bruno Souza, número 5, em um passe rápido, mandou no cantinho da trave. 4x2. Pouco depois, só o Salles furou a defesa e fez mais um para o Morano. Não percam as contas. 5x2, o Morano. Aos 8 minutos e 54, em uma bela jogada, Pedro passou para Sol Salles novamente, que fez o sexto gol do Morano. O placar de 6x2 deixou a torcida da casa mais confiante. Após a entrada do goleiro Linha, a equipe de Sorocaba foi atrás do resultado. Em uma cobrança de escanteio, Xuxa chutou rasteiro sem chances para o goleiro Lambom. 6x3, o Morano. Em mais um lance com o goleiro Linha, Xuxa fez mais um, o quarto do Brasil Kim. E o Sorocaba queria mais. Conseguiu. Com o Rodrigo, o capitão do time, dentro da área, fez de calcanhar. 6x5, o Morano. E no último minuto, Betão, após receber de Xuxa, conseguiu uma brecha e empatou o jogo. Fim da partida, tudo igual. O Morano a 6, Brasil Quirinho também 6. O futebol sai muito dinâmico, né? Eles tiveram um aproveitamento muito bom de goleiro Linha. A gente não teve atenção e tomamos os gols. É um jogo que eles buscam o tempo todo com o goleiro Linha. Conquistou a Liga Nacional no ano passado dessa forma. Então, são jogadores qualificados e experientes. A gente teve desatenção, passamos o segundo e tomamos os gols. Foi uma tônica do ano passado nosso. Nunca desistiu do jogo. A gente foi campeão assim. Uma prorrogação que a gente estava perdendo 3x1. Hoje foi bem mais difícil. Com quatro gols na frente, a gente conseguiu buscar o empate. Fizemos um goleiro Linha, trabalhamos muito bem. Eles não conseguiram marcar a gente. Mas a gente não poderia ter deixado o jogo escapar do jeito que escapou. Se a gente deixa o jogo parelho, estava 1x1, virou 1x1, seria outro jogo. Mas a gente conseguiu tomar três gols em cinco minutos. E depois buscar é difícil. Hoje deu para buscar, mas pode ser que no próximo não dê. Então, a gente tem que treinar melhor a nossa defesa para não tomar tantos gols seguidos. Não deixar o jogo escapar tão cedo. Abriu uma ótima vantagem, mas marcou muito mal o goleiro Linha. Uma coisa que a gente não vinha fazendo durante a temporada. A gente tem uma boa marcação, a gente marcou muito mal hoje. Tomamos gols bobos e, infelizmente, acabamos sofrendo empate. É, faltou acertar a defesa do goleiro Linha. A gente fez um jogo muito bom. Até a gente colocaram o goleiro Linha, onde a gente errou muito e acabou levando empate.